E aí pessoal, mais um vídeo novo aqui do canal Rimasulo HD, agradeço você de coração pelo apoio pelo carinho, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD, agradeço você sempre de coração pelo apoio pelo carinho, deixa nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça reação em batalha recente ou batalha antiga, então eu já tô enrolando demais, então bora lá reagir rapaziadinha Bora, 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 bora Boa, boa 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 Fatality absurdo do Brandos, mano. Bravo. 3, 2, 1, firma! Boa. Brenos amassou, Brenos amassou. Da hora, da hora. Bora, só bora. Barreto vs Magrão. Esse jogo é seu, tô ligado, taca-10, taca-paixa, marca o gol, mas eu sou o goleiro que te para. Nego, sem maldade, a zima é rara, daquele jeito bom. Nunca vou falar que vou jogar elas na sua lata. Pra mim isso não compensa, mano, eu tenho o meu tom. Quero mostrar que é no fiasco, daquele jeito clássico. Rastro igual o Corinthians, você com a pinta do vaso. Você sabe, Nego, se não te tromba, você não vinha. Então, daquela maneira, nunca quis... Foi brincadeira? Tô pensando em fazer uma levada séria, mas você sabe, mano, eu tenho que treinar umas contas-feiras. Rapaz, eu faço um banheiro que não pode isso, eu quero fazer é bonito. Mano, eu tô me sentindo um montos S.A., eu me animo e tudo esse escrito. Não ficou da hora, até esse dito. Eu tentei caixar, mas ficou meio fora, então ficou foda. Se ela não corta, ficava bom. Se ficasse bom, tava até da hora. Bravo, bravo, da hora, da hora. Só as referências brabas, hein, mano? Da hora demais. Boa, boa, boa. Monstro, monstro. Monstro demais o Brenz, mano. Rimas em três, dois, um, rima. Boa, boa, boa. Brenz amassando o Detroit, mano. Boa, boa, boa. Então, você é um montos S.A., falando que eu sou montos, eu saí do armário. Boa, 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 boa. Não, não. O Brenos destruiu, mano. O Brenos é monstro. 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 Boa, Boa, Boa! Monstro, Monstro, Monstro! Obara! Breno vs JP! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Monstro demais, Boa! Os dois rimaram muito, Madara! Prado vs Barreto, bora! Boa, Boa! Maneiro, Maneiro! Prado é muito bom, mano! Papo correto! Bonso! Maranhosa! Fala! Não se o crapo, não se os esforços estão... Eu não consigo ouvir isso! Você fala que seu brinquedo vai furar o moletom! Sim! Eu vou atirar, vinte bola no meu peito, que se não aceitar nenhuma da minha cem, eu vou estar na história do mesmo jeito. Na história do mesmo jeito, pode atirar nesse show. Você quer que eu atire, quem quer, gripou, gripou. Tá entendendo? Eu só faço o meu show, o que você faz se chama freestyle, o que eu faço é tipo um pocket show. Esse cara quer rimar, gripou, gripou, é o TBC de Guarulhos, soflou, soflou. Fatality do Prado, mano. Prado é monstro. Boa, Prado. Eu não acho tão legal, por dentro você é um menino, por fora, marra e cara de mal. Entendendo? Eu sou cabra da peste, é da hora que você é cara de mal, você é cara da zona leste. Bravo demais, mano. Só batalha absurda, rapaziada. Insano, insano, insano demais. Então, rapaziada, é o seguinte, Brenos vs MT, o Brenos amassou o MT no beat Detroit, aquele flow Detroit do Brenos é absurdo. Barreto vs Magrão, pra mim, deu Barreto, Barreto mandou várias referências incríveis ali na batalha contra o Magrão. Breno vs Gini, Brenos novamente amassando aquele flow Detroit dele viciante. Brenos ganhou do Gini. Breno vs JP, deixa aí nos comentários quem você acha que ganhou. E Prado vs Barreto, pra mim, deu Prado, rapaziada. Prado amassou na resposta. Deixa aí. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 de VCs. Deixa nos comentários sugestões de batalhas antigas ou novas que vocês querem que eu faça reação aqui no canal. É meu slogan bem, espero que você entenda de verdade, que o turno muda as regras, eu tenho que mostrar o rosto. Tamo junto, é nóis, falou.